Voltei, pessoal, para mais um vídeo no canal. Gente, já vou pedir desculpa para vocês que vai estar um ruidinho aí de fundo assim, que é o aquecedor ligado, porque está simplesmente 5 graus aqui, então está muito frio, então não tem como eu gravar um vídeo para vocês sem aquecedor, até mesmo porque eu vou provar a roupa para vocês, então eu vou passar um mega frio se eu não gravar com o aquecedor. Então o barulhinho de fundo é o aquecedor. E hoje temos o quê? Vídeo de comprinhas! Vamos fazer um vídeo de comprinhas na XIM, chegou mais uma encomenda minha, mas eu quero falar uma coisa para vocês, eu procuro todas as encomendas aqui e deixei lá no quarto, como sempre eu deixo as coisas tudo longe de mim. Mas o que aconteceu? Gente, eu fiz uma compra dia 14 de dezembro, é isso? Não, eu fiz uma compra dia 11 de dezembro e essa não chegou ainda, e essa que eu fiz dia 14 é que eu vou mostrar para vocês hoje que já chegou, ou seja, não sei o que aconteceu, não sei o que deu, mas a minha compra que eu fiz primeiro não chegou e chegou essa segunda compra, e eu vou mostrar para vocês, foi mais parte de cima, tá? Não comprei parte de baixo. Essa compra que eu estava esperando chegar era de calça jeans, eu comprei várias calças jeans, então eu estava super mega ansiosa para que chegasse, mas infelizmente não chegou ainda. Mas assim, chegar, eu vou gravar para vocês mostrando, então fique ligadinho aí, se vocês não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixa muito like no vídeo, ativa o sininho para vocês não deixar de receber as notificações, porque o YouTube não está mandando notificação, então não deixa de assinar, ativar o sininho aí para vocês ficarem avisados assim que eu lançar vídeo novo para vocês no canal. Então, demorou essa compra, eu fiz dia 14, chegou para mim ontem dia 29, então demorou aí quanto? 15 dias? 14 dias para chegar? Não fui taxada, chegou tudo certinho como sempre, eu, I love Shein, porque as coisas vêm muito bonitinhas, muito bem preparadas, então eu tenho um... Eu, assim, não tenho o que reclamar, gente, a não ser dessa última compra que eu fiz que não chegou ainda. Mas é isso, vou pegar as coisas aqui no quarto para vocês, que eu deixei lá como sempre, estou arrumando meu colarzinho aqui, estou com uma blusinha, gente, de ho, 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 olha, deixa mais para trás. Ho, 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 de Natal, passei com essa blusinha no Natal, lá no Instagram tirei foto da família toda com a roupa toda igualzinha, então se você não viu, vai lá no Instagram e dá uma moral, dá uma curtidinha nas minhas fotos lá, é isso, vem comigo, chega de enrolação e vem para o vídeo. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Mentira, gente, vou começar para vocês pelo único acessório que eu comprei. Comprei esse colar, todas as coisas que eu mostrar para vocês, eu vou deixar para estar passando aqui na tela para vocês, é o produto, né, e o preço. Lembrando que... Meu olho está irritado. Lembrando que eu moro em Portugal, então todas as peças são em euros, tá? Porque eu paguei em euros, então é por isso que sempre vai estar aparecendo para vocês aqui o valor em euros, tá bom? Então eu comprei esse colar, eu estava louca por um colar desse daqui, porque eu estou vendo várias pessoas usar. Olha, gente, eu achei muito lindo. O que eu tenho para falar? Que eu achei que ia ser de plástico. Gente, relevem as minhas unhas, tá? Porque minhas unhas estão horríveis. Eu achei que ele ia ser de plástico, só que não, gente, ele é mesmo ferro. Então eu achei a qualidade dele muito boa mesmo, eu achei o material muito bacana. Gostei mesmo, não tenho o hábito de usar, comprei para ver se eu consigo usar, mas isso daí é o tonto do meu marido. É o tonto do meu marido entrando e atrapalhando o vídeo. Então, gente, eu gostei, é uma das coisas boas, ele está entrando para me ajudar, tá? Porque ele me ajuda, que eu gravo para vocês aqui para o YouTube, também gravo para vocês lá no reviews do Instagram, então ele tem que me ajudar na edição, porque senão eu não consigo fazer tudo sozinha. Então, primeira comprinha, super ok? Vou dar notas, eu vi várias pessoas dando notas aí do que eu achei ou não, porque eu acho que fica uma coisa bem interessante, tem como você saber o tanto que eu gostei, o tanto que eu achei da qualidade da peça. Então, esse daqui eu dou 10 de 10, porque é maravilhoso, agora eu não sei a qualidade, óbvio que eu vou ter que usar, não vou poder passar perfume, aquela coisa, porque é uma bijuteria, mas gostei mesmo disso daqui. Tô, assistente. Agora vamos para isso daqui. Gente, já abri todas as peças, tá? Já vi tudo, porque chegou ontem, eu estava super ansiosa, o primeiro eu gravei para vocês de... as minhas impressões mesmo, abrindo junto com vocês, esse daqui não, eu já abri, então eu já sei tudo que veio, e eu já sei também como falar para vocês o que eu achei, porque eu avaliei bem, eu acho que você avaliando antes do que você... as primeiras impressões, eu acho que fica uma coisa mais certinha do que você gostou ou não. Sempre vem nesses saquinhos aqui, né? Maravilhosos da Shinds e Pitoy. E o que eu comprei? Esse casaco. Eu estava louca por esse casaco, porque eu queria um casaco nesse tecido aqui bem quentinho, aqui onde eu moro agora é inverno, então está super mega frio, então eu queria algo desse estilo. Vai estar passando para vocês o vidinho aí dele no corpo, tudo certinho, como sempre, como eu deixei no outro vídeo, tá? Mas vamos às considerações desse casaco. Não gostei tanto porque eu achei que a gola dele, tá vendo? Se vocês repararem, é meio esgarçada, parece que eu já tenho esse casaco há faz tempo, e que eu já usei, tá vendo? As manguinhas assim, olha. Tudo bem que pelo preço que eu paguei, a gente não tem muito o que reclamar, mas a gente quer coisas de qualidade, e infelizmente eu não achei que esse daqui teve uma qualidade tão boa, até mesmo nessa parte de baixo aqui, olha, se vocês repararem. Então, esse daqui de 10 eu dou uma nota 7, tá? É muito fofinho, muito quentinho, mas eu esperava mais a qualidade dele. Então vamos para o próximo. Segunda peça, vamos ver o que eu peguei aqui. Estou pegando aleatoriamente, tá? Eu joguei os sacos aqui, estou pegando as coisas aleatoriamente, jogo tudo no chão. Ah, e essa blusinha aqui, gente. Olha, eu amei real, amei mesmo. Ela é muito fofinha, ela fica muito linda no corpo, ela tem esse punho aqui dela, ó, com esse elastiquinho, então fica muito lindinha mesmo. Esses pomponzinhos aqui é igual de um macacãozinho que eu tinha comprado no primeiro vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar para você linkadinho aí, aqui no card aqui em cima, o primeiro vídeo que eu gravei. Eu gostei mesmo, eu achei que a qualidade dela é muito boa, a costura, o acabamento, sabe, do botãozinho aqui em cima, tudo bonitinho e ela tem um forro na frente, as costas dela ficam transparentes, ó, mas na frente ela tem um forrinho, então ela não ficou transparente no corpo, ficou muito lindinha. Então essa daqui, ó, de 10, eu dou 10, porque realmente ela supriu as necessidades, eu acho que é bem igual o que estava no site e eu gostei mesmo no corpo, eu achei que ela ficou muito fofinha mesmo. Então essa daqui, 10 de 10, tá? Porque eu gostei real. Vamos para a terceira peça, gente? Quarta, né? Quarta peça, porque eu já mostrei o colar, eu estou até perdida. O que é isso? Ah, e essa blusinha aqui. Então vamos lá. Essa blusinha eu achei ela. Ela é muito bonitinha, vai estar mostrando no corpo para vocês, mas eu achei ela transparente. Olha, achei não. Ela é muito transparente, tá vendo o tecido dela? É bem transparente. Eu achei que ela ficou muito curta, eu esperava um cropped dela, mas não tão curto. Eu peguei as minhas peças todas M, a única peça que eu peguei P, eu vou falar para vocês, mas todas elas foi M, exceto uma peça que eu peguei P, e eu achei que ela não ia ficar tão curtinha, ela ficou demasiado curta, eu esperava um cropped um pouquinho maior, até mesmo pela foto do site, e eu não esperava que ela fosse tão fina, eu esperava que ela teria um tecido um pouquinho mais grossinho. Gostei sim, a cor é muito bonita, o tecido dela é muito gostoso, o acabamento sim é bom, mas ela, infelizmente, é muito transparente. Então, de 10, eu dou 8 nela pela transparência, por conta de que você vai ter que colocar um top, alguma coisa bem bonitinha por baixo, para não ficar marcando demais, então, é isso daí. Continuando, vamos ver. Ah, essa daqui, eu estava louca por essa blusinha. Estava louca mesmo. Ela também é um tecido fino, ela não ficou transparente no corpo, olha, se vocês verem aqui, eu coloco, ó. Ela não ficou transparente, o tecido dela não é muito grosso, ele é caneladinho, dá para vocês verem aí no vídeo, não tão bem, mas dá para vocês verem que o tecido dela é bem caneladinho. Ela tem uma manga bufantezinha assim, bufantezinha não, é mais abertinha, é mais abertinha. Na foto, eu não lembro, eu não reparei que tinha essa costura branca, eu não gostei dessa costura, não me incomoda, mas se não tivesse, eu ficaria mais feliz. Então, eu não lembro da foto, vai estar passando a foto para vocês, pode ter sido que eu nem reparei, mas o que aconteceu dessa daqui, que eu achava que ela era comprida, eu não achava que ela era um cropped, ela não é um cropped tão curto quanto aquela outra, que eu mostrei para vocês, mas na mesma, ela é curtinha, e eu não queria ela desse jeito, eu queria ela comprida, e no site não dava para ver que ela era curta, parecia ser comprida. Então, por esse quesito, de eu achar que ela era um pouquinho mais comprida, no site está mostrando que parecia ser um pouquinho mais comprida, eu dou nota 8 nela de 10, por conta desse quesito aí, que eu achei que ela fosse mais compridinha, mas gostei, o tecido é bem gostosinho, não é das mais quentes, mas é bem bom. Vamos agora, então, para esse casaco, que era o que eu mais queria nessa compra, na verdade, eu fiz essa compra por conta desse casaco, e para ganhar o frete grátis, é óbvio que a gente tem que gastar 30 euros, então, eu gastei 30 euros por conta disso, essas pecinhas foram todas bem baratinhas, tá? Eu peguei tudo naquelas promoção flash, eu peguei também em saldos, né, que ele sempre tem coisas em saldos, tem como você olhar bem o site, gente, que tem vários descontos, então vale super a pena. Essa jaqueta aqui, eu amei, em real, eu amei, ela superou todas as expectativas que eu queria, olha, é a coisa mais fofa, o tecido dela é maravilhoso, ele é bem caneladinho, vou mostrar para vocês bem pertinho, olha, é bem caneladinho, o zíper dela é muito bom, um zíper de uma qualidade muito boa, ela tem o punho todo fechadinho, não é aquele punho esgarçado, tá vendo? É um punho bem, bem certinho, esse tecido aqui, ó, é muito gostosinho, é bem fofinho, então essa daqui, das expectativas que eu tinha, ela estava numa promoção bem boa, porque ela custava, se eu não me engano, acho que 23 euros, eu paguei 9 euros e tal, eu acho, vai estar passando para vocês a foto, mas eu achei linda, 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 e de 10, essa eu dou 10, porque realmente estava igual o site, a foto estava idêntica, comprimento, tamanho, tudo, então quando a peça vem exatamente o que está, eu acho justo a gente dar 10, e quando a gente gosta também, o tecido é bom, a qualidade é boa, porque ela fica bem igualzinha, todas as roupinhas da Shein, gente, vem a etiquetinha deles, ó, é eles mesmo que fabrica, vem todas as etiquetinhas, deixa eu mostrar dentro para vocês, que ela é forradinha, tá vendo, ó, ela vem um forrinho, né, ela todinha dentro, bem acabada, bem costurada, então eu realmente amei mesmo essa jaqueta. Gente, vamos para a última comprinha, que já está abertinha aqui, que é essa blusinha basiquinha, que eu peguei simplesmente para dar o frete, sabe quando você precisa dar 30 euros para poder ter o frete grátis, aí você vai lá e escolhe a coisinha mais baratinha, e que você realmente ama, e a qualidade é maravilhosa, foi essa blusinha aqui, olha, é basiquinha, é uma blusinha preta básica, para colocar por baixo de tudo, vale super a pena, só que eu amei tanto ela, a qualidade dela é tão boa, que eu vou pegar outras coisas, porque eu acho que isso daqui tem que ter no guarda-roupa, é super essencial, e para mim, ainda que tenha uma bebezinha de dois meses, e eu dou de mamar, ela tem um decotezinho, fica super fácil para dar mamar, então gente, amei mesmo, a qualidade é muito boa, e foi algo que realmente valeu super a pena também, tá? Então gente, as comprinhas, é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter compartilhado com vocês a melhor maneira possível, não dei nota para aquela ali, 10 de 10, porque ela é muito baratinha, e ela é uma qualidade excelente, então vale super a pena mesmo, e é isso gente, para quem quiser ver as roupinhas mais estilosinhas, montando look, eu vou gravar um vídeo para vocês lá, para o meu Instagram montando um lookzinho, então me segue lá em arroba vanessa altmo, eu estou sempre com a lojinha com vocês do lado de lá, mais assim, ativa do que aqui no YouTube, porque tem que gravar e tudo mais, então, acabo soltando dois vídeos por semana, tem vez que é um vídeo por semana, e lá no Instagram, eu estou todos os dias com vocês lá, todos os dias compartilhando várias dicas, então vale a pena me seguir lá também, é isso, um beijo muito grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e fui! Fui!